Olá a todos! Hoje estou aqui para vos mostrar esta novidade. O que é que é isto? Isto é um esterilizador. Este esterilizador é da marca 59S, como vocês podem ver aqui. Esta marca 59S pertence à Sanuvi, ok? Só que, pronto, fizeram uma marca, digamos assim, à parte, para referirem-se aos esterilizadores, pronto, para separar as duas coisas, digamos assim. Portanto, esta é a review que eu vou fazer hoje. E, portanto, fiquem por aí para saber mais informações sobre este artigo. Então, eu recebi este esterilizador nesta caixa. Como vocês podem ver aqui, a caixa é relativamente grande, porque o esterilizador é bastante grande, vocês já vão ver. Maior do que aquele esterilizador também da marca 59S que eu fiz, acho que foi o ano passado, que eu fiz essa review também. E, portanto, se vocês quiserem ver, aí em baixo na descrição, vou colocar também o link do outro, peço desculpa, é o hábito, do outro esterilizador para vocês verem e poderem comparar. Este agora, portanto, é uma, digamos assim, uma malinha esterilizadora, muito gira. Então, ela veio dentro desta caixa, super bem protegida. Esta caixa, obviamente, veio dentro de uma caixa de papelão normal. Portanto, abrindo a caixa, tenho aqui um saquinho com o esterilizador. A caixa veio sem moças, sem... Por acaso, veio tudo muito bem embaladinho. Depois, tem aqui o saco, portanto, e é no interior deste saco que vocês têm aqui a malinha esterilizadora. Ela é muito bonita, esta mala. Nota-se... Ela é em pele, eu penso que isto é pele. Pelo menos, não parece plástico. E nota-se que é um material de qualidade. Portanto, ao toque, nota-se perfeitamente que o material desta mala é de qualidade. Portanto, vocês têm aqui uma pega na parte de cima, portanto, para poderem transportar. E esta é aqui, portanto, a parte da frente da mala. Digamos assim, eu não consigo pôr a minha câmera de filmar mais alto, porque, pronto. Mas é uma mala assim, como vocês podem verificar. Ok? Tipo aquelas malas onde nós arrumamos as coisas de maquiagem, essas coisas, os pincéis e por aí adiante. Ok? É desse género aí. Então, vou abrir para vocês verem. Vou mostrar-vos por fora. Portanto, tem aqui o botãozinho. Este botão é para ligar. Isto é um botão aqui, ok? É para ligar o aparelho. Tá? Depois, tem aqui também a ficha atrás, onde vocês vão poder ligar à corrente elétrica. Pronto. Vocês vão poder ligar isto à corrente elétrica através dessa fichinha aí. Ele não tem bateria, pelo menos... Pelo menos que eu saiba, não tem bateria. Deixe-me só ver aqui uma coisa. Também acabei de o abrir, portanto, acabei de descobrir. Então, vocês têm aqui a parte de cima. Portanto, todo ele é revestido com este material que reflete a luz, que é muito importante e vocês já vão perceber porquê. Tem aqui a ficha, tem aqui o manual de instruções. Portanto, está aqui. E, portanto, todo ele é revestido com este material que reflete a luz. Depois, tem lâmpadas. É muito importante isto que eu vos vou dizer. Tem lâmpadas em baixo. Portanto, aqueles ledzinhos. Tem aqui uma grelha. E depois, estes ledzinhos que vocês podem ver aqui. Portanto, 2, 4, 6, tem 12 em baixo e 12 em cima. Isto são lâmpadas LED, ok? Mas que transmitem, portanto, que transmitem, não. Que emitem luz UV. Ok? Numa onda completamente diferente daquelas dos catalisadores, obviamente. Não é a mesma luz. É uma luz específica que esteriliza. Portanto, aqui, estes ledzinhos não emitem o mesmo tipo de luz que são emitidos pelos catalisadores da Sanu-V. Atenção muito importante, antes que eu passe ao passo seguinte. Vou vos voltar a dizer aquilo que eu digo sempre nos vídeos. Ou seja, comprem sempre Sanu-V original. Ok? E quando eu digo original, é diretamente à Sanu-V e é diretamente através do link que eu coloco na descrição. Se, por acaso, esse link estiver a deixar de estar válido por algum motivo, vocês entrem em contato comigo que eu vou atualizar o link, ok? Não comprem cópias porque as cópias, muitas vezes, não têm qualidade suficiente e não são fiáveis. Eu posso dizer-vos que, neste momento, em Portugal, ninguém está a vender este artigo original da Sanu-V. Ninguém, ok? Não há marca nenhuma, não há distribuidor absolutamente nenhum que está a vender este artigo aqui da Sanu-V. Os catalisadores da Sanu-V originais vocês podem encontrar, obviamente, como eu já disse e vocês já sabem, na SBNels. São os originais da Sanu-V. Mas este aqui, este artigo aqui específico, não há ninguém que esteja a comercializar em Portugal neste momento. Ok? Portanto, não hesitem a encomendar, portanto, da Sanu-V. Há uma coisa muito importante, antes de prosseguir, não encomendem este aparelho da China, ok? Este aparelho é um bocadinho caro, mas é um bem, digamos assim, essencial nesta altura de Covid e este vírus que veio agora. E também, obviamente, para vocês no dia a dia, para esterilizarem as vossas coisinhas, seja dunhas, seja, vocês podem esterilizar tudo o que quiserem aqui dentro. Portanto, é caro, mas é bom e é um bem essencial, digamos assim, nesta altura, como eu dizia. Só que não mandem vir da China, porque se vocês mandarem vir da China, se este ficar preso na alfândega, vocês vão pagar algum dinheiro. Não vos posso dizer ao certo quanto, porque a situação que aconteceu comigo é uma situação diferente. Uma vez que este artigo foi enviado para review, portanto, eu não o paguei. Mas, se vocês encomendarem, não mandem vir da China. Mandem vir do link que eu vou pôr aqui em baixo no vídeo, alguns, que vai vir supostamente da Alemanha, ok? Que fica dentro da União Europeia e, portanto, deixam de ter todas aquelas questões de alfândegas e essas coisas todas. Portanto, mandem vir. Tentem mandar vir artigos caros como este da União Europeia, dentro da União Europeia. Para não terem problemas e para não pagarem taxas suplementares. Portanto, eu estava a dizer, vocês têm então estas luzinhas em baixo e têm aqui em cima. Depois, têm aqui a grelha, que vocês têm sempre que colocar no fundo, ok? Esta grelha tem sempre que estar aqui. Têm também aqui a ficha, portanto, a ficha é uma ficha europeia, ok? Tenham também cuidado, quando vocês encomendam este tipo de aparelhos, peçam fichas europeias, ok? Porque, se não, se vier ficha de outro país qualquer, vão ter que comprar adaptadores e essas coisas e acaba por não ser muito prático. Portanto, eu vou ligar agora a ficha aqui atrás. Portanto, liga-se super facilmente. Vou ligar esta ficha à corrente elétrica. E vocês devem ter ouvido um apitozinho e acendeu aqui a luz do 59S. Portanto, significa que ele está ligado, ok? Agora, há uma coisa a saber, para isto fechar bem, estas partes aqui, portanto, aqui à volta, à volta, toda à volta desta malinha, vocês têm ímanes, ok? Têm aqui uns ímanes. E estas partes aqui, portanto, estas abas, que estão em toda a parte de cima, portanto, da tampa, digamos assim, estas abas são magnéticas. Quando vocês fecham a tampa, estas abas vão colar, entre aspas, aqui, a esta parte da mala, para que fique tudo muito bem fechado. Portanto, neste momento, estão a ver, eu até já posso abrir, ainda não fechei o fecho, o fecho ainda está aberto e já posso pegar e isto não se abre. Por causa, precisamente, destas abas, que vão colar aqui, à parte de baixo da mala, para que isto fique muito bem selado. Portanto, quando vocês colocam artigos aqui dentro, vocês podem esterilizar aquilo que vocês quiserem. Quando eu digo esterilizar, isto não impede que vocês tenham que desinfetar primeiro, ok? Primeiro vocês lavam, portanto, todos os artigos que vocês querem colocar aqui, vocês lavam primeiro, portanto, corta cutículas, pincéis, sei lá, aquilo que vocês quiserem. Vocês primeiro lavam e depois, então, de preferência secam, não é como é óbvio, e depois colocam, então, em cima desta grelha. E em cima desta grelha, porquê? Porque para ficar, para um artigo ficar completamente esterilizado, através da luz UV, tem que ficar todo ele exposto à luz UV. Portanto, por isso é que tem esta grelha e por isso é que tem luzes em cima e luzes em baixo, ok? Porque se só estivesse em cima e se vocês colocassem, mesmo até com a grelha, digamos que até tinha a grelha, se vocês colocarem, por exemplo, o manual de instruções aqui, ele só ia esterilizar por cima. Porquê? Porque não havia as luzes por baixo e por isso também é que isto é tudo com material que reflete a luz, ok? Que é para que os vossos objetos que vocês coloquem aqui dentro sejam todos eles, para que a luz emitida por este aparelho atinja todas as partes do vosso objeto para que ele fique esterilizado, ok? Portanto, por isso é que é importante ter as luzes em cima e em baixo e a grelha. Entretanto, o que é que eu vou dizer mais? Vou-vos mostrar como é que isto funciona, não vos vou conseguir mostrar a luz, porque a luz, se vocês abrirem, ele a desliga sozinho. Por exemplo, eu vou tentar ligá-lo agora, estou a carregar no botão e de facto ele está ligado, vocês estão a ver aqui, ele está aceso. Estão a ver? Está aceso, mas se eu ativar, que eu estou a tentar ativar, as luzes não acendem. E não acendem porquê? Porque o aparelho está aberto, ok? Atenção que isto são luzes nocivas para os olhos, ok? São luzes nocivas e portanto a Sun UV 59S. Pensaram nisto muito bem pensadinho e sabendo que isto é nocivo, que estes raios UV são nocivos para os olhos, eles já com os outros catalisadores tiveram o mesmo cuidado. Se nós abrirmos o catalisador, as luzes apagam-se imediatamente. Ou então, se nós tentarmos ligar com o aparelho aberto, as luzes não acendem. Portanto, elas só acendem quando o aparelho está fechado. Estas luzes emitem pouca luz visível, ok? Portanto, se vocês verem, ah, mas isto está a emitir pouca luz, não sei o que, é normal. A luz é visível através deste visor, digamos assim, não sei como é que isto se chama. Isto é um plástico, vocês veem o meu dedo ali dentro a passear. Olhem ali, estão a ver? Até vou tirar a grelha para se ver melhor. Ou não, pode ser que não se veja nada. Vocês devem estar a ver ali dentro. Isto é um plástico transparente, ok? Que vos permite de ver que o aparelho está a funcionar. Mas através deste plástico, este plástico é um plástico protetor, ou seja, ele só vai deixar passar uma camadinha, portanto, um fiozinho de luz muito fininho. E é isso que vocês vão apenas ver através deste visor aqui. Ok? Portanto, não estranhem de ver uma luz muito fraca, porque de facto, a luz que vocês vão ver através do visor é fraca e é propositadamente para não ferir, portanto, os olhos. Que dizer mais sobre isto? Portanto, tem aqui também o autoculante, que diz para remover o filme, ou seja, não estou aqui a perceber muito bem. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Ah, ok. Portanto, vocês podem certamente ver ali, ou então não veem nada, porque eu mal vi, só vi agora. Isto tem aqui uma espécie de um filme transparente. E este filme deve ser removido. Peraí lá, vou buscar aqui algo que me ajude. Portanto, tem aqui um plasticozinho transparente. E este plástico tem que ser removido, aparentemente, antes da utilização. Ok? Estão a ver a reflexão da luz, portanto, quando vocês, se vocês tiverem isto, não vai refletir tão bem como quando, se vocês tirarem a luz. Estão a ver? Parece tipo um espelho. Pronto. Estes plásticos têm que ser removidos antes da utilização. Porque, se não, a estilização não vai ser a melhor. Portanto, se eles pedem para tirar, é para tirar. Eu agora não vou tirar só aqui para o vídeo, porque é mesmo só para vos mostrar. Mas estes plásticos têm que ser removidos. É isto que está escrito neste, portanto, neste autocolantezinho que eles colocaram aqui. Agora, e têm que remover os plásticos em todos, portanto, um, dois e três, quatro. Têm que remover todos os plásticos. Então, agora, aliás, esperem lá. Eu até vou remover os plásticos, todos. Olha, eu vou remover os plásticos, todos, para fazer o teste, para ver se a intensidade de luz E, portanto, se vê melhor, através do visor, sem os plásticos. Portanto, estou aqui a tirar um primeiro plástico. Atenção, quando vocês usam qualquer coisa para vos ajudar a levantar o plástico, Para não danificar o aparelho. Portanto, estão a ver completamente diferente. Estão a ver ali embaixo com os plásticos. E aqui em cima sem os plásticos. Portanto, não tem nada a ver. Deixa-me só aqui tentar tirar em baixo. Tentar, não. Tenho que conseguir. O plástico não é muito prático de tirar em baixo. Isto devia ter umas... Alguma coisinha para podermos puxar o plástico com mais facilidade. Mas, pronto, também não é nada que não se consiga fazer. Mas, de facto, podiam ter facilitado neste aspecto. Já está. Portanto, os plásticos que vocês colocam no lixo. E, então, agora tenho aqui o meu esterilizador pronto a funcionar. E, agora, vamos fazer um teste. Portanto, vamos testar este aparelho. Então, como é que nós vamos testar este aparelho? Eu já coloquei. Portanto, já tirei os plásticos. Já coloquei a grelha. Este aparelho aqui não tem. Pelo menos aqui não me aparece nada. Deixem-me ver aqui no manual de instruções. Mas acho que não está aqui nada. Deixem-me lá ver se eu me esqueci de alguma coisa. Mas eu penso que não. Portanto, colocar a grelha. Colocar os itens que queremos esterilizar. E ligar o aparelho. Pronto, basicamente é isto. Ok. Deixem-me só ver. Ok. Portanto, supostamente isto esteriliza em 3 minutos. Portanto, é o que diz o manual de instruções. E as ondas, portanto, UVC. Portanto, isto são raios UVC. Que matam praticamente todas as bactérias. E portanto, diz aqui também, que nunca é mal relembrar. Que este artigo é amigo do ambiente. Entre aspas. Porquê? Porque vocês não vão usar líquidos. Não vão usar nada que prejudique o ambiente. E portanto, dá aqui algumas, portanto, algumas indicações para o uso deste aparelho. E tatatá, e tatatá. Pronto. É a única coisa que diz aqui. Portanto, a única coisa que isto não traz, como eu dizia. Estava a tentar perceber se tinha aqui alguma coisa, mas não tem. É aquele instrumentozinho de teste para ver se isto funciona. Para ver se realmente ele imita aqueles raios que eles dizem que isto imite. Portanto, eu lembrei-me, no esterilizador anterior que eu utilizei, portanto, do qual eu fiz a review. Ele veio com este artigo. Portanto, isto é uma espécie de um... É uma espécie de uma coisinha que vocês pousam assim, que depois podem pousar, portanto, os empurracutícolas e os pincéis e essas coisas, pode servir para isso. Mas isto é uma borracha. É uma espécie de um silicone que tem uns químicos, quais que é, no interior, que reagem com as luzes UVC. Portanto, eu vou usar esta borrachinha para fazer então o teste, para ver se isto reage ou não com as luzes UVC do catalisador. Aliás, esta borrachinha reage às luzes UVC e, portanto, ela vai mudar de cor por causa das luzes que vão ser emitidas por este aparelho. Portanto, eu vou usar esta borrachinha. Vou só aqui buscar uma coisa que eu, sei lá, uma coisa qualquer para esterilizar e volto já para fazermos o teste. Então, eu tenho aqui a minha borrachita, vou colocá-la, sei lá, talvez aqui. E aquilo, o que é que eu vou esterilizar? Vou esterilizar uma máscara, portanto, tenho aqui uma máscara. Esta máscara foi comprada na SB Nels, portanto, pertence à gama da Nova Lacha. Se vocês quiserem comprar, ela é super confortável e a qualidade é muito boa. Portanto, aquilo que vocês têm que fazer é colocar a vossa máscara assim, aberta, ok? Porque se vocês a colocarem fechada, os raios UV do aparelho, portanto, não vão atingir a parte interior da máscara. Portanto, ela tem que estar aberta. E também vou esterilizar, vou aproveitar para esterilizar algo que nós usamos todos os dias, ok? Que é um telemóvel. Portanto, o telemóvel está limpo, ok? E vou colocar aqui, vou esterilizar isto tudo, telemóvel e a máscara, ok? Então, agora, vamos fechar. Fechar o fecho, ok? Portanto, super fácil de utilizar. Fechar o fecho do aparelho. E vou só desligar aqui. Vocês vão ouvir, vou ligar outra vez esta fichazinha, aqui atrás do esterilizador. Vou ligar, vocês vão ouvir um bip. Ok? Acho que conseguiram ouvir. E, portanto, o que eu vou fazer agora é ligar aqui. E vamos esperar que isto catalise. E vou esperar os 3 minutos, que é para não dizerem, ah, isso não foi realmente 3 minutos, é mais tempo, nhanhanhanha. Pronto, aquelas coisas. E eu vou, então, ligar. E está a piscar, estão a ver? Neste momento, está a esterilizar. E eu vou tentar desligar aqui a luz. Mesmo se isto vai se estrapalhar tudo lá dentro, porque isto, normalmente, quando está a esterilizar, tem que ficar quieto, assim, em cima da mesa, sem vocês estarem a mexer. Mas eu quero mostrar-vos, tentar, pelo menos, mostrar-vos aquelas luzinhas. Estão a ver? Olhem ali elas, estão lindas, maravilhosas. Portanto, são estas luzinhas que são responsáveis por catalisar, por esterilizar os vossos artigos. Aquela luzinha que está a piscar dentro, lá, é o telemóvel que deve ter uma notificação. Portanto, estão a ver as luzinhas LED ali. Estão a ver a luz. Pronto, a luz UV está ativa. E, portanto, os vossos artigos estão a esterilizar. Isto agora vai demorar 3 minutos, apenas. E, portanto, realmente é uma solução super rápida e super simples para esterilizar. Vou deixar isto assim, para vocês verem que isto está a piscar enquanto está a esterilizar. É uma solução, realmente, super rápida para esterilizar as vossas coisas. Vocês podem esterilizar as vossas coisas das unhas. Podem esterilizar objetos, portanto, se lave. A chupeta do vosso filho, os brinquedos, ou do vosso animal de estimação, como é o meu caso, por exemplo. Vocês podem esterilizar os brinquedos. Vocês podem esterilizar as vossas máscaras reutilizáveis. Atenção, não são as máscaras descartáveis. Vocês podem esterilizar o telemóvel. Podem esterilizar os comandos da televisão. Aqueles objetos nos quais nós mexemos praticamente a toda hora e a todo instante. Vocês ligam isto. Em 3 minutos está feito. Portanto, é super prático. O preço que vão pagar por isto, portanto, só vão pagar aquilo, ok? Não precisam de comprar líquidos, não precisam de comprar nada. Portanto, é só isto. É muito menos dispendioso do que certos outros tipos de esterilizadores que eu tenho visto por aí. E quem disserá, mas a luz o vê, como é que eu sei que esteriliza, porque nós não sabemos. Tudo bem que imite luz o vê, mas pode não esterilizar. Eu vou responder duas coisas. Como é que vocês sabem que os outros métodos esterilizam também? Porque é assim, nós não vemos os micróbios, portanto, há que confiar em vendedores que já têm alguma fama. Isto são produtos certificados, portanto, são produtos que têm certificação para ser vendidos na Europa. E, portanto, se não fossem bons, não fossem eles da Sanu V, eu diria que a maior parte de vocês já conhecem a qualidade dos catalisadores. E, portanto, sobre isso não há nada a dizer. E depois outra coisa, por exemplo, nesta altura de pandemia, algumas corporações de bombeiros, por acaso já não sei dizer-vos ao certo quais foram essas corporações, porque já não me recordo. Estão a ver? Já apitou, já esterilizou. Portanto, já está pronto. E, portanto, eu estava a dizer, algumas corporações de bombeiros usam luz o vê para catalisar as ambulâncias. Ok? E, portanto, é este tipo de luz aqui. Outra coisa, a Sanu V doou dezenas e dezenas de esterilizadores destes para, portanto, nos hospitais, obviamente na China, na altura da pandemia. Portanto, a Sanu V doou estes catalisadores, esterilizadores, é o hábito, eu peço desculpa. Existem fotos na internet de equipas médicas em hospitais a agradecer a Sanu V e a 59S pela oferta dos esterilizadores. Portanto, se equipas médicas usam, então, portanto, existem marcas a vender, atenção, existem marcas a vender outro tipo de esterilizadores UV. Portanto, este não é nem melhor nem pior do que outro qualquer. Eu, pelo menos, nunca experimentei os outros, por isso, experimentei só os da Sanu V e estou bastante contente com eles. Portanto, depois, isto apitou duas vezes, já parou de esterilizar. Vocês abrem a tampinha. E, como eu vos disse, pronto, as coisas misturaram-se um bocadinho cá dentro, não é? Porque, pronto, nós virámos, portanto, aqui a malinha ao contrário. E agora, pronto, a vossa máscara está esterilizada, ok? E o vosso telemóvel também. Eu estive à espera bastante tempo a falar e esta coisinha não ganhou cor e, então, vou voltar a colocá-la cá dentro. Vou voltar a ligar isto para ver se, realmente, ela muda de cor. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Vou só esperar para ver se ela muda de cor e volto já. Portanto, vou aqui parar a catalisação. Eu abri o feixe para ser mais rápida a abertura. Estão a ver? Ela ficou, assim, meio roxa, meio... Não está tão branca como estava. Significa que as luzes, portanto, que a luz está a fazer o seu trabalho. Agora, é claro que vocês não vão ter este teste aqui. Ok? Não vão ter esta borrachinha. Mas isto era só para vos mostrar. É assim, se este funciona, os outros também funcionam. Não há aqui teorias da conspiração, não há aqui truques, não há nada. Apenas me lembrei que tinha isto aqui e, então, fiz o teste. Vocês podem fazer o teste com, sei lá, Olhe, se vocês tiverem daqueles produtos que reagem, seja qual for o produto, um produto qualquer que reaja à luz UV, a alguns Gs, por exemplo, reagem, vocês podem fazer o teste e de certeza que vai funcionar. Pronto, olhe, eu não sei mais o que diga. Vou só ver aqui uma coisa. É assim, ela funciona sem fechar o fecho. Portanto, sem o fecho estar fechado. Eu agora não fechei o fecho, só fechei a tampa e, estão a ver, está a catalisar, a esterilizar. Isto realmente, os catalisadores, isto está a esterilizar neste momento. Eu vou só tentar abrir a mala para ver se ela para de esterilizar. Portanto, se ela desliga sozinha. E, de facto, desligou. Estão a ver? Ou seja, é super seguro para vocês usarem este aparelho. E é seguro usar, como vocês veem. Desliga-se automaticamente quando vocês abrem. E, portanto, é seguro. Para vocês, e se tiverem filhos, evidentemente, é óbvio que não devem deixar as crianças usarem estes aparelhos porque pode haver uma má utilização e pode haver algum problema. Mas isto, não só com estes aparelhos, mas com muitas outras coisas. E, pronto. Portanto, estão a ver. Super qualidade. A cor é bonita. É um azul, um azul tipo um azul bebê. Assim, muito giro. A qualidade é mesmo top, top, top. A qualidade à qual a Sanu-V, aliás, já nos tem habituado. Vocês que usam Sanu-V sabem. O Sanu-V original, eu digo sempre, nunca me canso de dizer, quem usa Sanu-V original sabe perfeitamente que os artigos são de ótima qualidade. Existem estudos, portanto, a mostrar que este esterilizador, isto realmente não passa. Este vício dos catalisadores. Portanto, existem estudos que mostram que este aparelho é super eficaz. Assim como qualquer outro aparelho de esterilização UV. A partir do momento em que use as ondas de luz UV certas para a esterilização. E, portanto, a única coisa que vocês têm que fazer, como eu disse, é encomendar através do link que eu vou pôr aí em baixo. Ou seja, vai ser a loja Amazon da Sanu-V, portanto, da Sanu-V original. Eles têm a loja na Amazon. Vai ser através de lá. Eu não vou pôr o link. Eles vendem também através do AliExpress, da loja deles. É assim, eu vou pôr os dois links. Vocês optem por aquilo que vocês quiserem. Sabendo que, se vocês encomendarem através de algum país que seja fora da União Europeia, vocês podem ter que pagar taxas adicionais. Isso eu digo sempre. E, portanto, eu perguntei à Sanu-V qual era a melhor opção, se eles tinham este aparelho disponível para entrega mais rápida e sem ser preciso pagar taxas de alfândega. E, então, eles responderam sim, senhora. Nós vamos ter, então, esse aparelho na nossa loja da Amazon que fica na Alemanha. Portanto, encomendem através da Amazon. Ou, então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem sempre, através dos sites, seja AliExpress, seja Amazon, seja aquilo que vocês quiserem, há sempre a opção de contactar um vendedor e certificarem-se que encomendam a partir de um país que fica dentro da União Europeia. Ok? Nada contra os produtos da China. Este produto é chinês. Não há dúvidas nenhuma sobre isso. Nunca houve. Mas, é só por causa das taxas. Portanto, se vocês mandarem vir, uma coisa é mandar vir, sei lá, umas pedrinhas ou uma coisa de baixo valor da China. Outra coisa é mandarem vir algo que é um bocado mais despendioso, como este aparelho. Por isso é que eu vos estou a dizer, para encomendarem através dessa nuvem, mas, certificarem-se que vende dentro da União Europeia. Pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou a gostar muito desta malinha. Vou começar a usá-la mais vezes. Eu também tenho outro esterilizador, mas, confesso que esta aqui é mais prática, uma vez que dá para colocar mais coisas cá dentro. o outro esterilizador é muito mais pequeno, ok? E este é, para aí, quatro vezes maior e, portanto, quatro vezes maior, dá para pôr quatro vezes mais coisas lá dentro. É como a mala das mulheres, quanto maior, mais coisas lá dentro. portanto, certificem-se que esterilizam as coisas da forma mais correta. Não se esqueçam de desinfetar e lavar, ou seja, limpar os vossos artigos antes de os colocar aqui dentro. Isto não é uma máquina de lavar, portanto, isto é um esterilizador. Eu estou a dizer isto porque tenho visto aí coisas que não lembram a ninguém. Lavem os vossos artigos, primeiro limpem e depois assim, depois se esterilizem aqui nesta malinha esterilizadora da 59S. Beijinhos a todos, até ao próximo vídeo e espero que tenham gostado. Beijocas!